E é isso aí rapaziada, de volta aqui com o nosso Yow. É o seguinte, agora a gente vai assistir uma entrevista que foi feita no primeiro encontro nacional de rappers, feito lá no Palmeiras. É uma entrevista que eu fiz com o Câmbio Negro, os caras estão metendo a boca no movimento lá em Brasília, que tá deixando brecha com os caras vetando o rádio, vetando o programa de TV. Então os caras de Brasília estão deixando brecha e é o que o X vai conversar com a gente agora no Yow. E o MTV Raps, é o seguinte, estamos aqui com a rapaziada do Câmbio Negro, X, Jamaica, é o seguinte, Câmbio Negro. E aí mano, como que é o movimento lá em Brasília, como é que tá? Bom, a gente pode falar que o movimento lá em Brasília tá em fase de decadência, pelo fato de que não tem mais casas noturnas pro público de rap lá, tá? Todos os salões fecharam e nós estamos tendo um espaço na Brasília propriamente dita, mas pro pessoal de periferia não tem espaço. O movimento lá vai assim na marra mesmo, aos trancos e barranco, o pessoal vai levando mesmo só na força de vontade. Mas espaço nós não temos nenhum, os programas de rádio que tinham lá acabaram, nós tínhamos um programa e uma rádio lá, tiraram o nosso programa do ar, a rádio já foi até vendida. Então quer dizer, tá difícil, a gente tá fazendo, mas até na marra mesmo. E é isso aí rapaziada, isso daí que a gente viu foi o X metendo a boca no rapaziada lá de Brasília que tá deixando brecha com o movimento. Pô, isso não é atitude de homem não, né meu tio? Isso aí, os caras deixando brecha com a rapaziada toda. Tão brefando, né? Tão brefando, achando que o movimento é de brincadeira. Tão brefando, achando que o movimento é de brincadeira.